Olá a todos vocês que nos acompanham através da internet, eu sou do canal Paranaguá Litoral PR e você já sabe né, toda semana estou trazendo aqui para vocês no canal talentos da nossa cidade hoje, ainda bem que saiu isso né, que estava difícil, eu sempre marcava com os rapazes mas como eu tenho uma agenda e vocês tem a de vocês, nunca dava certo né, mas hoje vai rolar esse vídeo hein vamos fazer aqui uma dinâmica com os rapazes, para você que está aí do outro lado assistindo a este vídeo conheça um pouquinho mais sobre a banda de revende, eu fui... já gravei a primeira parte, já deu certo né então, essa foi a primeira banda, certo, que eu divulguei no meu blog o meu blog está desde o ano de 2012 aí né, eu divulgo alguns eventos da nossa cidade não dá para divulgar todos né, porque são muitos mas a banda de revende foi a primeira banda que eu filmei e olha só né, foi a primeira banda que eu filmei mas nunca fizemos um vídeo junto como esse né os nossos internautas aí querem conhecer um pouquinho sobre vocês então vamos fazer uma dinâmica com eles, para que você conheça um pouco mais sobre a banda, tá ok a nossa assistente vai trazer aqui, vamos lá assistente, mete sua mão aí para trabalhar um pouquinho é isso aí, ela vai trazer aqui o potinho, pega aí um papel, vamos começar com o Rodrigo, tá ok serão algumas perguntas, tem 10 perguntas ali, 5 para cada um deles para que vocês possam responder aí, algumas perguntinhas que os nossos internautas, eu e vocês também fizeram né vamos lá, começa aí Rodrigo então pessoal, falar sobre o primeiro show é meio que nostálgico 10 anos atrás, a gente ainda estava meio que despreparado foi um ano de banda e estávamos lá, já de cara para a galera entendeu, imagine, uma banda de quase menos que um ano ainda de ensaio já de cara para a galera tocar o que a gente vai fazer? bom, nirvana era o que a gente tocava, tocava muito bem nisso nirvana, 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 nirvana a galera tinha até ódio da gente mas foi um show nostálgico, na época eu estudava ainda e a galera do colégio foi, deu apoio e não sei, cumprimenta aí cara falando do meu cabelo principalmente vocês vão ver a foto da gente tocando no primeiro show vocês vão ver, tem umas fotos, ele vai colocar umas fotos aí isso, vou tirar sarro do meu cabelo principalmente mas foi bem interessante porque o meu irmão aqui me jogou na fogueira porque eu tinha começado a tocar guitarra na época tinha começado a estudar e tal sozinho, não tive professor no início eu tenho estudado sozinho ainda mas naquela época ele me jogou na fogueira mas acabou dando certo e está aí a The Revenge faz 10 anos só 10 anos e ainda estou tomando nirvana que bom né uma pergunta, quantos anos cada um tinha nessa época? nossa, eu estava com 18 eu tinha 15 para 16 fizeram cálculo, 10 anos, eles estão com... eu sou boa em matemática não sei, desculpa, não falem que eu estou velho então tá bom, essa foi a primeira o Rodrigo aí, vocalista da banda, esteve respondendo assistente, vamos para a segunda pergunta quando foi criada a banda? isso aí, beleza vamos lá, conta aí então galera, a ideia da banda nem veio de mim minha ideia foi meu irmão mesmo meu irmão e os amigos aí do colégio montaram pro festival que era o Fera que tinha nos colégios em geral, acho que ainda tem, não sei mas terminei não, não faz muito, mas terminei conseguiu mas a data que a gente coloca em questão mesmo que a banda foi fixa mesmo, formada foi no dia 15 de abril de 2006 mas eu não fazia parte da banda então meu irmão colocou achando que eu podia tocar guitarra eu acabei tocando guitarra e deu certo e estamos aí galera estamos com a gente com a banda aí na luta mas também estamos com vocês e eu sei que vocês estão com a gente também na correria toda fechou, segunda né? vamos para a terceira vamos lá com as músicas que você gosta fazer o rock'n'roll pra galera você ver a galera curtindo o rock'n'roll você ter suas músicas próprias você apresentar elas conseguir agradar as pessoas algumas pessoas, claro, nem todas porque não existe bando que agrade a todos mas a gente conseguiu nesses dez anos agradar muitas pessoas conseguimos muitos públicos isso é incrível a intensidade que você sente em cima do palco a galera curtindo com você é muito massa é muito legal e lembrando também que muitas pessoas passaram pela vida de vocês né? todo esse tempo aí vocês fazem também eventos em outras cidades isso é muito legal também porque vocês conhecem outras pessoas é muito interessante isso né? a gente foi para a Rio Grande do Sul vamos para São Paulo duas vezes para São Paulo Curitiba região metropolitana Santa Catarina vários lugares já nesses dez anos a gente percorreu muita coisa e são dez anos de muita luta muita troca de integrante e os caras não são só integrantes muitos foram amigos nossos de estar junto ali desde o início alguns que entraram nesses dez anos pra cá nesse meio tempo da banda e tudo mais são dez anos de muita composição própria das músicas autorais né? a participação de alguns integrantes sim e muita música que a gente criou e estão sendo tocadas algumas músicas ainda não estão sendo tocadas outras músicas que estão no caderno escrita que não chegaram ainda não nos deu a oportunidade de tocar ainda pro público é dez anos de muita luta muita persistência que você tem que ter não adianta você achar que que você quer ter um projeto autoral e é só de tocar no fim de semana não, você vai ter vários dias pra tocar você vai ter muitas viagens vai se depender de muito sacrifício e isso é legal que a gente tem se esforçado bastante é muita dificuldade problemas é muita coisa mas a gente consegue ter a persistência de manter o rock'n'roll e trazer essa alegria pra toda a galera que curte a gente não é fácil seguir o rock'n'roll não é fácil você ter um album em Brasil! roda um trechinho deles tocando aí e a gente volta já já essa música se chama Cerveja de mulheres é o rock'n'roll muito obrigado a todos um grande abraço da banda de revenge é muito sem beijinho Curtiram? Massa, né? Show de bola, né? Então vamos continuando aqui assistente, por favor, volte quem? quem foi? Rafa, vai! Que louro! Rodando! Rodando, rodando! Vamos ver qual é a pergunta essa é boa, essa eu gosto de responder ou não, né? Cerveja, mulheres e rock'n'roll eu acho que nossa primeira música autoral que caiu na boca da galera a galera cantando caiu no ouvido da galera é uma música que tem outros integrantes também antigos que participaram essa música é o arca, isso é demais e no caso a letra é responsabilidade dele vou passar pra ele imagina a inspiração dele eu não quero me comprometer entendeu? Cerveja é mulheres e rock'n'roll mas é uma música que retrata o rock'n'roll na nossa vida e muitas bandas nossas influências vamos falar assim de Rony Stone, de C.D.C. com certeza também faz parte da vida dele todo esse mundo de cerveja, mulheres e rock'n'roll principalmente eu que eu gosto bastante de cerveja e... oh mulher só ela né eu gosto muito de cerveja e eu gosto de compartilhar com os fãs da BANA com os amigos da BANA com meu irmão meu pai que tá ali atrás aí vocês não tão vendo vem lá nos estúdios lá atrás aí entra mulheres a gente é... vocês sabem vocês sabem vocês sabem a gente é homem a gente é homem a gente é homem e tudo mais então beleza nós vamos falar também agora do rock'n'roll que não é um caminho fácil entendeu? não é um caminho fácil principalmente se você quer mostrar o teu trabalho a tua identidade nesse tempo todo é bem difícil é bem difícil mesmo mas se você tiver persistência e você lutar pelo que você quer pelo que você quer dá certo você consegue você vai conseguir e a gente tá lutando junto aqui eu e o Ramon estamos lutando junto e os integrantes que passaram também e quem tá hoje tá ajudando a gente também é uma luta diária e quando eu ouço essa música eu já lembro do Matanza sabe? vocês já ouviram Matanza com certeza né? é a nossa influência a maioria das músicas deles né? tem a ver com bairro mulheres né? rock'n'roll é um mundo do rock'n'roll é um mundo do rock'n'roll eu curto eles eu sei que eles são da pesada mas é legal é que queira e não queira tipo o rock'n'roll ele fica meio que underground digamos assim na cena no Brasil digamos assim é o espaço é dado pra pra mídia então o que atinge a mídia é o pop rock é o sertanejo é o pagode o samba entendeu? e o rock'n'roll ele fica meio underground ele fica sempre rodando mas sempre tá vivo entendeu? o rock'n'roll sempre vive sempre sempre vai ter seus fãs verdade vamos chamar a nossa assistente para a quinta quinta pergunta vamos lá assistente 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 essa mão vai ficar famosa depois vamos fazer um vídeo de unhas você só mostra as mãos tá bom? assistente vamos lá então olha essa ficou grande viu? foi a que você viu essa olha essa aqui dá pra entender bem chega pertinho aí qual foi a música que marcou os dois? cada um vai falar a sua música então comece aí comece eu tenho muita influência eu tenho muitas músicas de outros artistas mas voltando a música que marcou bastante principalmente porque é a ideia que eu tenho o trabalho autoral mostrar a minha identidade e mostrar a identidade da banda do nome The Revenge é Cerveja e Mulheres Rock'n'roll retrata tudo o que a gente passa de muitas viagens de muita coisa muito show que mostra isso que o mundo o rock'n'roll tem isso tem essa pegada não é específico tem que ser isso aí tem que ser isso aí não é uma regra mas é o mundo que te leva nessa pegada e dá certo é massa isso aí Cerveja e Mulheres Rock'n'roll é uma música que me marcou desde a nossa criação desde eu criar a melodia a harmonia da música e eu ter a letra do meu irmão e a adaptação de alguns integrantes de ajudar também a montar a música e dar certo e lembrando que não é qualquer um que faz uma música né pessoal eu tenho aí alguns divulgados e eu vejo que são poucos que tem músicas autorais e o pessoal não dá valor porque acho que é fácil de fazer uma música mas existe todo um processo pra você fazer uma música né pessoal é complicado você tem que demonstrar uma música que a galera tem que cair no rosto da galera entendeu e é complicado você acertar acertar a galera não acertar aquela pedrada bem na testa assim que é complicado e voltando então é minha música a música que me marca deixa eu ver pra mim seria Vim do Sul uma música própria que a gente faz um tempinho já que a gente não toca em shows mas essa música ela meio que me retrata digamos assim Vim do Sul é conta sobre digamos um pouco da minha adolescência quando eu tomava uns vinhos no trapiche de Paranaguá já começa assim será que o Walter sabia disso o Walter sabia Aito olha só esse pai é muito legal né ela já começa assim então e seguindo a letra ali é mais ou menos a minha pessoa como ela é esqueça os seus problemas viva a sua vida e segue em frente entendeu é o rock and roll essa é a vida rock and roll curta bastante rock and roll nunca sai de moda né rapazes vamos lá pra próxima qual o sonho dos dois qual o sonho o meu sonho qual é o meu sonho e o sonho do meu irmão bom o nosso sonho de acordo com a banda falando da banda The Revenge é que a gente alcance o maior público possível principalmente com as músicas autorais o cover a gente sempre vai ter a gente vai sempre tocar porque é o que faz a festa o que rola pra festa pra galera tudo mais mas o nosso sonho é ainda que a gente não gravou um cd gravar um cd e tentar atingir o maior público possível com as nossas músicas autorais né em geral das músicas e algumas músicas estão por vir aí também que a galera não conhece mas vai conhecer logo logo quantas vocês tem já prontas a gente já tá com doze músicas próprias caracas doze músicas e uma eu só conheço uma né acho uma das doze meu caramba e mais uma galera de música muito bom no caderno produtor musical liga pra eles hein doze músicas é bastante uma grande aí pra gravar um cd né a gente tá sempre lutando tem muita gente que apoia e tal mas também queria de repente pedir apoio as empresas grande aí é um talento local e a gente tá viajando bastante tá mostrando pro Brasil todo aí em geral pra galera o nome do Paranaguá o nome do Paranaguá pra fora a gente não vai passar a dizer que a gente é daqui do Paranaguá daqui do eleitoral do Paraná e tudo mais e não vamos passar a dizer isso e pra quem puder eu sei que é uma parada de grana e quem tiver grana quem tiver grana aí que invista no talento local verdade a gente tá nessa batalha mas tem outros músicos também estão nessa batalha aí então a mídia local tem ajudado entendeu mas tem a mídia local que não apoia o rock and roll especificamente tem muita mídia que precisa apoiar o rock and roll mas não só o rock and roll o talento local como disse anteriormente o talento local investir no pessoal tem muita gente que tem música autoral que não consegue tirar do caderno porque ninguém vai apoiar fica com medo de dar a cara a bater e tudo mais pra conseguir essa moral com a música autoral e tem muita música boa aí dos artistas e muita música boa nossa aí que algumas já estão sendo tocadas ensaiadas mas algumas ainda estão no caderno e vão chegar pra vocês né essa pergunta o nome chega bem pertinho a galera que tá curiosa em saber de onde surgiu o nome The Revenge então vou fazer o seguinte pessoal vou pilantrar aqui eu vou passar essa pergunta e pego a próxima então porque essa aqui a ideia foi do meu mano aqui então faço pra ele vamos lá a resposta bom galera é uma pergunta que eu costumo responder mas é meio estranha mas principalmente o nome o nome da banda a gente precisava do nome vamos começar assim precisava do nome a gente tinha que arranjar o nome o nome com impacto e é principalmente isso aí o principal nome que eu arranjei também é uma outra parte vamos por parte assim a primeira parte é que precisava do nome que fosse agressivo que desse aquela pegada rock and roll que mostrasse o que a gente é então então The Revenge que é a vingança The Revenge não precisa ficar com medo deles que eles são bem gente boa eu sou legal eu sou legal é legal é só meu óculos que deixa meu cérebro e e o nome também surgiu pelo contexto das letras que quem escrevia principalmente escreve aí né meu irmão aqui continua escrevendo aqui as letras e tal hoje em dia a gente mudou um pouco o contexto das letras pela história da banda e tal mas falava de vingança de amor especificamente a gente tem uma vamos falar assim o Iron Maiden o Iron Maiden também tem altas músicas que o Iron Maiden é Iron Maiden e tal é 666 mas tem altas músicas que fala de amor e tudo mais esse novo é bem específico é um amor desperdiçado então era vingança de amor e e tanto é que a primeira música da banda primeira música que nós criamos juntos bom imaginem em 2006 a gente ensaiando e tal e até a primeira apresentação a banda já faz uma música já nada a gente sempre teve essa essa vamos dizer assim ideia vamos ou não vamos fazer uma coisa nossa e criamos o nome da música Tears in Van que significa lágrimas em vão olha você sabeu pai do céu são muito românticos ai da outra cara tirou essa eu sei que a gente acabou de falar aqui de vingança de amor vingança de amor e tal mas também na época que a gente criou tinha muita modinha de musical vamo 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 falar mesmo que tinha um emo principalmente nessa época 2006 nos anos 2000 ali tomara que vocês não tenham emos surgiu os emo e tal mas eu sei que de repente tem uns camaradas que eu curto eu curto meus camaradas mesmo que eles escrevam e tal eu perdoe mas era um nome que ia vingar o rock e roll também que nessa época tava surgindo muito essa história de emo e tal hoje em dia não tem sertanejo é uma briga diferente mas vai dar tudo certo no futuro mas dentro do rock surgiu essa história de emo então vamo falar assim desculpa a galera e tal mas é muita frescura dentro das letras e tudo mais então a gente surgiu e inicialmente a gente era uma banda de heavy metal então a gente fazia a música mais pesada tipo um trabalho mais pesado até temos um CD gravado heavy metal sim é mas vai ser difícil de vocês verem é se você se tornar um amigo você vai conhecer o nosso trabalho mas então é isso ai tipo foi das letras mas a gente precisava de um nome agressivo que mostrasse que a gente queria mostrar o rock e roll o antigo aquela pegada dos anos 60 70 80 e tal depois de 90 surgiu outras coisas e tal mas pra trás a gente queria manter essa pegada e até hoje a gente faz os covers que a gente faz é é o que a gente gosta mas vem da pegada antiga e tudo mais mas e hoje em dia a gente a nossa letra é influenciada bastante através das músicas tipo o cdc o nazaré mesmo vamos falar o creed dance essa pegada toda e tem um pouco de metal também no nosso sangue que a gente iniciou e não vai sair e querendo ver também umas bandas é umas bandas brasileiras também made in brasil brasil é próprio várias virgens tipo matanza o próprio motohokker que é só subir a serra que você vê os caras entendeu foram bandas que o matanza e o motohokker a gente abriu o show abriu o show algumas vezes não foi só uma vez foram algumas vezes então eles influenciam pra caramba a gente no esquema de de funcionar de como funciona a vida do rock e roll musical e tudo mais e não só nas letras e tal mas como vivenciar o rock e roll como manter firme aquela pegada do rock e roll e manter um nome especifico por bastante tempo vem assistente quem quer agora eu vou aceitar a pergunta vamos lá vamos lá vamos lá esqueci disso esqueci que ele passou quase o repasso não lembra sei não ah tá um momento muito importante tá ok? deixa eu ver isso mostra ai pais meus pais vamos lá né prepara o coração tá bom Rosane essa pergunta ó Walter já tá com um pau ali atrás ele tá mirando fale bem do seu pai já tá mirando lá atrás então pessoal é o seguinte até depois vou passar pro meu irmão aqui também falar um pouco eu vou falar que cara é uma coisa maravilhosa você ter teus pais te apoiando a a família principal cara os pais tá se você tiver uma boa criação se tiver teus pais com você cara é o que você precisa nada nada mais cara o amor que eles passam pra você o cuidado que eles tem com você cara isso é único então cara é pais cara são os pais cara pra mim é isso cara é coração cara é importante muito importante eles estarem junto comigo e até onde eles puderem ir vou levar eles comigo não tem essa é vamos dizer assim a experiência que eles tem quando a gente meio que fraqueja pela dificuldade eles vão estar ali pra apoiar a gente pra apoiar a gente e não deixar cair e sempre tá apoiando e outra coisa também é a gente não precisa fazer uma cerveja tem o conselho do do velho é vai pro calma vai pro calma já passei por isso tudo isso sempre escute seus pais não importa de hora que você tiver sempre escute seus pais sempre e é bonita e outra coisa também que que é importante falar da banda e tal a importância deles na banda e tal a minha mãe, a Rosanna ela produz a gente ela vende a gente ela fala ah, faça isso porque vai dar certo não faça isso porque vai dar errado Ela apoia a gente. É quando eu falo. Então, eu sempre escuto os pais. E outra coisa, meu pai tá ali atrás, vocês não estão vendo aí, mas a maioria aí que tá vendo aí, conhece ele e tal, e sabe que ele ajuda a gente pra caramba, na hora de carregar equipamento e tudo mais, e sempre vou estar ajudando. Seja na hora de ir pro show e na hora de voltar, porque na hora de voltar é mais complicado, vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas ele sempre tá aqui e tal, ajudando a gente. A minha própria mãe também, sempre tá ajudando a gente e tal. E eu falei da minha mãe, o nome, Rosana e Walter, meu pai. Eles estão sempre com a gente, sempre apoiando. Eles não deixam a gente cair. Tipo, ah, vou, fiquei fraco agora. Tá difícil a situação da banda, mas eles não deixam a gente descansar na parada. E a gente tá aí na insistência. Juntos. Sempre vivam, né, Rafa? Sempre vivam. Então, vamos para a próxima, né? Se acabou. Ah, eu sou eu? Ah, a música que marcou a gente principalmente na interação do público com a gente, da gente pro público, de trabalhar na música e tal e tentar fazer o melhor trabalho possível, é do Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. A música bem trabalhada de guitarra. Ele toca guitarra, não sei. é, é. É uma música que marcou muito, né? A gente topou, não só aqui na cidade, mas a gente tocou no Rio Grande do Sul, a gente tocou em Curitiba, em alguns eventos e o público, né, curtiu bastante, interagiu bastante com a música. O pessoal curtiu bastante. E eu acho que o gratificante para a banda, principalmente, é a recepção do público. Quando você faz aquele cover, a galera curte, entendeu? Isso aí é muito importante, tipo... Não adianta nada, você fazer um cover e a galera não reconhecer que música você está tocando. Mas quando você faz um cover que tem muito instrumental, além do que a gente tem, que a gente faz num palco, tem mais, tem um teclado, tem um piano, um órgão, na verdade, tem mais tudo isso. E a gente conseguiu readaptar a música para The Revenge, entendeu? A gente trouxe a música para nós e a aceitação do público foi linda, né? Foi maravilhado. Essa é a primeira música que realmente marcou a banda, assim, de a gente tocar e tudo mais. E atinge a galera. A gente conhece elas tocando lá, né? Arrepiando. Mas o lado aqui, pessoal das bandas, a gente nunca conhece, né? Então, por isso, eu resolvi fazer vários vídeos assim, né? Vocês são um dos meus entrevistados, né? Mas vocês sabem que eu faço com outras pessoas também. Faz The Revenge aqui, ó. No coração, beleza, rapazes? Primeira banda divulgada do meu canal, tá ok? Então, vamos aos abraços, tá ok? Roda a vinheta dos abraços aí. Então, pessoal, eu queria mandar um grande abraço para todo o pessoal do Motoclube, do Motoclubes. Toda a galera que curte a banda The Revenge nesses dez anos. Deixar um abraço também pros meus pais. Pra toda a galera também que tá assistindo aí o nosso vídeo. Deixa o seu like. É, não esquece de deixar o like. Ó, são dez, deixa lá. Semana que vem tem mais, se vocês gostarem. Eu queria também agradecer, pessoal, por esses dez anos, essa nossa batalha. Todos os músicos que compartilharam esses dez anos, todos que passaram pela The Revenge, que hoje já seguem seus caminhos. Outros com bandas, outros já deixaram a música. Então, cada um sempre tem o seu caminho. Então, um grande abraço pra todos vocês que fizeram parte desses dez anos. Sem vocês também, não estaríamos aqui hoje, fazendo esses dez anos. Então, pessoal, agora eu vou passar pro Brother aí. Como ele falou aqui, obrigado aos meus públicos que estão sempre acompanhando a gente. Então, nesses dez anos, eu tô aqui acompanhando o que a gente faz. E agradecer a todo o público, tá? Às vezes até eles baixam de chuva, vão no show da banda e tal, entendeu? E não deixa de ir. Eles sempre estão com a gente, entendeu? Às vezes faz reunião particular, o público tá, os fãs, entendeu? A galera toda que acompanha a banda, né? Obrigado a todo mundo e tal, que tem apanhado a banda e tal. Aí... A gente sabe, às vezes é uma festa. A gente sabe, às vezes... 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 É uma reunião bem legal, né? A gente vê o carinho da galera que curte a gente. A galera do público e tal. Alguns hoje são amigos nossos, demais. Não só para acompanhar, mas por estar na sua vida particular também, de estar acompanhando a gente. E todo mundo que passou na banda aí, os pegantes e tal. É legal e tal. Não importa o que tenha acontecido. Se aconteceu algo errado, aconteceu algo certo e tal. Um abraço a todo mundo e tal. E vocês fazem parte também desses 10 anos e tal. E... Valeu a todos. Valeu a vocês todos. Que vão assistir o vídeo também. Isso. Vai ter muito público lá. Porque vai ter vídeo aí. E não esqueça de dar um like no canal dela. Dez, hein? Dez likes sem vídeo semana que vem. Vamos ver, né? Vamos conseguir passar esses dez? Claro, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. É isso aí. Então daqui a pouquinho a gente vai voltar, certo? Tenho certeza que você que é amigo da banda aí. Denizente. Acompanhou esses dez anos da banda. Deve estar feliz, né? De conhecer um pouquinho mais aqui o particular dos rapazes. Como começou a banda. Como se iniciou tudo isso, né rapazes? Vocês contaram aqui hoje, né? Foi muito legal, né pessoal? Então vocês já sabem, né? Daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui com um convite, certo? Para o show de dez anos da banda, tá ok? Muito obrigada rapazes. Parabéns pelos dez anos. Porque não é qualquer um, né? Vocês sabem, né? Dificuldade. Porque o que acontece? Uma banda, ela não é feita somente por um gigante, né? Tem o baterista, tem o baixo, tem o guitarrista, tem outros aí, né? Que sempre estão, tem as coisas aí. E o que acontece? Cada um tem uma família. Cada um tem o seu compromisso diário. Que é o trabalho para manter essa família. Então realmente não é fácil, né? Ter uma banda. É quem está à frente dessa banda aí. Tendo, né? Sempre está apoiando essas pessoas que trabalham. Que tem suas famílias. Realmente não é para qualquer um chegar aos dez anos de banda. Então, parabéns aos dois. Parabéns a você que é o baterista aí. Não sei quem vai estar tocando no dia, né? E o restante da banda aí. Parabéns a todos vocês. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Ok? Um abração a todos. E aí E aí Obrigado.